Música Quando era apenas uma brigadeira Que foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu vivia assim Outra caminhão de sonho E a minha força não ia me soltar o som E se você não tem nada no meu viagem O meu tempo de amor, me abençam Os meus sonhos de graça Quando era apenas um seu mundo Era mais ruim, todo mundo a gente se via Vamos lutar muito triste, ganha mais cruzada Vai fora que não é mais fantasia O meu amor de Deus que me levou Não é bom adentro, eu me dei mais forte Eu me deus achar que eu me levou A dor de Deus que me levou pra vida E se eu me levantar, eu te levei Eu te amo pra te ouvir Amém. 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 Amém.